Salve galera do canal Xandos e Talval, sou o Miguel Entonari e hoje eu venho com a dica muito simples aí de se fazer, de como fornecer cálcio para a sua fêmea, para o seu colheiro ou para os demais pássaros aí que você cria. Ó, utilizando apenas a casca do ovo, uma dica muito simples e fácil aí, mas primeiro de tudo, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações aí e vamos para a vinheta do nosso canal então. Olha como você pode fornecer a casca de ovo para o seu colheiro, para a sua fêmea ou para outro tipo de pássaro, do tempo de reprodução que as fêmeas mais necessitam, cálcio para o que? Formação do ovo. E a casca de ovo é rica, amigos. Depois que você consumiu o ovo, que todo brasileiro gosta aí ó, na sua alimentação diária e básica, você não joga a casca de ovo fora, principalmente nós que criamos pássaros. E como você pode fornecer, negão? É muito fácil. Aqui está algumas cascas de ovo, você pega essas cascas aqui ó, e vem aqui na onde? No fogão aqui ó, num recipiente aqui com água fervida e despeja. Deixa mais ou menos durante uns 5 minutinhos aí ó, e depois que ela estiver bastante fervida, você vem o que? Com a casca de ovo aqui ó, com a casca de ovo e coloca na onde, negão? Coloca no forno? Coloca no forninho? Não, amigos, você coloca na onde? No micro-ondas da esposa ou da mãe aí ó, ou da namorada. E coloca o que? 5 minutinhos ó, 5 minutinhos aí pra quê? Pra tirar todo tipo de água que contém no ovo aí, que você colocou aqui na água quente aqui, desidratar ele. Depois dos 5 minutinhos que você colocou no micro-ondas, você retira, ó, já tirou todo tipo de água aí, o que que você vai fazer? Você vai fornecer ele desse jeito, depois que você passou todo esse processo? Não, você vai colocar ele aqui e vai tirar o que? Eu recomendo que vocês retirem o que? Esta membrana aqui ó, essa membrana que fica aqui ó, ó, dentro da casca aqui do ovo, retirar ela, tá entendendo? Retira ela, ó, retira ela, coloca dentro do recipiente aqui ó, de plástico e mói ele todinho aqui até formar o que? Um pó aí ó, pózinho que você pode colocar o que? No coxinho da fêmea ou do macho aí do coleiro ou de outro tipo de pássaro. Fechou? Uma dica muito simples e fácil. Tchau, tchau.